Eita Luz, tá cansado cara? Olá pessoal do turma, eu sou a Priscila do Ouvinte, hoje tô aqui, tô de volta cara, balada de Gatoni, opa aqui, tem umas girafas ali, é não, é uns, uns negócios, essa praça é muito bonita né, é muito linda essa praça cara, opa aqui, tem, isso aqui eu não sei o que que é isso não, é uma mulher fazendo uns negócios ali, aqui é muito linda cara, esse negócio aqui, vou começar 50 vídeos aqui, opa aqui, esse cara aqui tá, eu não sei, eu não sei interpretar artes, né, humanas, vamos lá então fazer mais uma missão ali com o Bugari, eu chamo ele assim tá, então a gente, né, Zé do Bug, é não, Bugari entendeu, vamos lá então fazer mais uma missão com ele, eu espero que ele não venha com essas missões da Hagatanga, porque tá difícil né Mingo, tá difícil, a última missão foi burrice mesmo, mas a, vamos lá cara, vamos fazer uma missão com ele, valeu a todo mundo que tá acompanhando a série, muito obrigado pelo apoio de sempre, e já vai deixando aquele apoio cara, já vai deixando aquele like, já vai comentando, porque aqui é assim Música Ah, Mr. Lewis, hey, where's the one man been, he's working, oh ok, Ray, hey Ray, have company, shut up, don't tell me to shut up, so, I've heard from some people, I know, that maybe you have some diamonds for sale, not me, my boss Tony, my other boss, yeah, yeah, you got them from the fat cook, Ray, Ray, what are you still doing here anyway? I'll stay as long as I like, you think you're a big man, where's your house on Middle Park East, where's your big sports team, ah? Shut up, you cunt, shut up, you fucking cunt, hey man, she okay? A big gun makes you a big man, huh? Your thingy was tiny even before the wrestling coach make you take steroids, mother always said she only had daughter Ignore her, Lewis, the diamonds, tell me I gotta talk to Tony, you gotta talk to daddy, I thought I was making you a real man, not a ran boy, I can't sell what ain't mine, bro, plus with all the work I put in for you, I I want you to cover Timur's back, he's going to talk to some people, I need you there. Okay man, I got it, but you should chill out, bro. Let me decide I want to chill out, go! 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 Pelo menos eu não morro Vamos lá, véi Se eu errar, quem morre é o outro Ele que se lasque Então a gente vai proteger ele A gente vai ficar lá no prédio, ele vai fazer uma negociação Aquele outro carinha, né? Ele vai fazer uma negociação, uma corra, sei lá o que é E a gente vai proteger ele Típica missão do GTA, né? Eu acho que quase todo GTA tem missão assim, mano Deixa eu ver, ó No GTA... Qual que tem, mano? Eu não lembro, véi Eu sou velha já Mas tem muito GTA que tem isso Quase todos, eu acho Tem muita missão no mesmo esquema, sabe? Proteja fulano, usa sniper pra matar a ciclana, assim Nesse padrão Tem muito, véi Eu acho que o Vice City Stories tem E o Liberty City Stories, se eu não me engano, tem também É bem comum, no GTA 3 tem É bem comum, cara O carinha vai invadir o navio, lembra? A gente tem que ficar lá com a sniper matando os carinha Pra ele colocar a bomba lá Proteger ele, de certa forma, né? Então, nesse estilo assim de missão Tem bastante GTAs O Baladie Game 2 não é o primeiro, não GTA 3 é o primeiro, eu acho É, é o primeiro A GTA 1 e 2 não tem, não Não que eu me recorde Também, né? Como é que é usar sniper ali? 2D, cara Aí, ó O sol nascendo Em Liberty City Essa cidade bonita Vamos lá, cara Vamos passando aqui Esse carro aqui é bonito, hein? O Tony Que o Luis sempre usa, né? O Luis é um cara Eu acho ele muito carismático, cara Sei lá Eu sempre falei isso E eu volto a falar Pra mim O Luis A história dele e tudo mais Que era pra ser A principal Do GTA 4 Sabe? A história do Nico é muito boa É muito boa Mas Sei lá Eu gosto do Nico também Tem as características dele Mas o Luis me agrada mais Por ele ser mais carismático, sabe? Eu gosto mais do Luis, cara Vamos ver O Johnny É o Johnny, né? Ele não é muito falado É o Johnny Ai, velho Precisa de um poeta Vamos chegar aqui Ó É aqui que a gente vai ter que subir Nesse prédio Vamos lá, Luis Vamos lá, meu amigo Eu tenho sniper? Tenho Espero que ele me dê sniper, né? Porque aqui não é casa da mãe Joana Ei Yeah, what's up? I'm here Ah, yeah, ok You're in position Do you see a box in front of you? Yeah Open it Have you opened it yet? No, give me a sec No Ok, I'm here Do you recognize that man? Shit I believe you parted with him In a diamond dill Yo, what the fuck? Is this the guy we bought the ice from? You colluded with him To steal from me Yo, we just got some rocks off him, ok? Look, listen No, yo, listen I offered you an opportunity Yet you were plotting against me Yo, I ain't no shit about those rocks But I believe it doesn't matter I will do everything in my considerable power To drive you And your faggot master from this elf Goodbye Oh, shit Fucking great Teremos problema aqui Precisa achar esses filha da mãe primeiro Opa ali Ô, otário Nossa, véi Foi uma armadilha, né? A gente já vai comentar sobre, hein? Vamos lá Já foi um A gente tem que eliminar todos os atiradores de elite Tem que encontrar Já tem outro ali, ó Eu lembro mais ou menos Onde eles estão Mais ou menos, tá? Um tiro desse de sniper, cara É pesado Ele te joga muito Pra muito longe Tá Onde é que tem outro, mano? É ali que tem um? Não é, não Tem Ah, ele tá atrás da gente Tá atrás da gente Ele tá ali, ó Deixa eu ver Olha ele ali Já vi Ele tá ali, ó Acho que se eu for pra cá Eu consigo pegar ele melhor Deixa eu aumentar essa similidade, galera Porque tá problema Opa, que otário, ó Otário Por isso que eu sou o quê, cara? Ainda bem que eu comprei colete, viu? Com antecedência Aqui já vai um, ó Nossa, véi Já foi, otário Ele realmente fez um Armadilha pesada pra gente, né? Ele realmente fez um Quer dizer A gente tá ferrado Não tem outra palavra pra descrever a nossa situação Nossa, ó Véio do céu Nossa, mano Nossa, véio Véio do céu O Luiz tá ferrado, mano Seus filhos é da mãe Aparece, ô Ô, tá, irão Tem outro lá embaixo que eu sei Véio do céu Véio do céu Cadê esse filha da mãe? Vou correr pro lado de cá, mano Cadê esse helicóptero, véi? Ele vazou, né? Na real Olha aí Vai, Luiz Recarrega esse caramba, Luiz Eu acho que sniper é a melhor chance que a gente tem Eu não sei também, véi Vaza, ô Filha da mãe Vai, vai, Luiz Vai, Luiz Vai, Luiz Pega esse filha da mãe Aí, aí Beleza Atirador já foi Menos mal Sai daqui, ô Vaza Beleza Só falta o atirador agora Na real não, né? Falta uma galera lá embaixo Olha ali, ó Eles tão subindo pelo outro prédio Entende? Opa, ali Vem, otário Nossa, bugou, mano? Que, 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 que é isso? Não me fale, né, Priscila Que não vai bugar com você Que estranho, né, não? Muito estranho, cara Vamos usar uma arma melhor Até porque a gente Não tá Mano, esse cara tá bug Ô, meu amigo Você tá bugando O que que tá acontecendo? Eu acho que já dá pra gente Vazar daqui, galera Vamos ver Vamos ver Vai, vai Deixa eu recarregar aqui Eu não lembro Não, não dá, não A gente vai ter que ir pelo lá Por lá, né? A gente vai ter que Ir pelo outro lado Dá pra gente passar aqui? Dá Vamos Aí sim, hein? Eu quero essa arma Pega, Luiz Não dá pra pegar, não Tem que recarregar Tem que trocar, mano Na real Uaf, velho Eu vou trocar, mano Porque se ela tá aqui Né? É porque ela tá aqui Troquei Só vamos Dá pra pular aqui Cover o caramba, otário Ó o outro trouxa lá Eu acho que já dá pra descer aqui Não dá? Dá não, mano A gente tem que ir pelo telhado É o jeito É isso mesmo Eu lembro que a gente vai uma parte Pelo telhado, sabe? Tem um fia da mãe Joga granada na tua mãe, otário Ó, pai Ó, às vezes a gente se asalta Ó, pai Mano, já eliminei aqui os caras Só que eu tô muito ferrado, hein? Tô com muita pouca vida E eu acho que vai dar errado isso aqui, velho Ô, otário Eu eliminei o cara da granada já, eu acho Sempre apareceu uns carinha, né? Esse que é o problema Tem um cara ali em cima, se eu não me engano Eu já matei ele Não sei, velho Eu sei que eu atirei nele Agora eu não sei se eu matei, né? Deixa eu matar esses caras aqui Pra eu ir avançando devagarzinho, mano Ô, mano Não para não, é irmão gêmeo Para aí, ó Vamos pro outro lado agora Eu espero que os snipers já tenham matado, mano Beleza Só falta aqueles caras ali Eu sei que ali na frente tem um colete pra mim Então é menos mal Lá tem outro cara, né? Que eu vi O sniper Eu tenho que pegar ele, mano Tenho que pegar ele, senão vai dar muito errado Cadê? Eu acho que agora parou Para de xingar, ô Tem outro ali, ó Tô com a sniper, galera Porque sniper é um tiro só, tá ligado? Aí é bom por isso Eu tô com granada aqui Deixa eu ver Acho que eu tenho granada, na real Vou levar uma granada ali, ó Não acertei ele, não Vamos ver se acerta Beleza Vamos devagarzinho aqui, cara Eu tô com pouca vida E eu tô com o caminho cagando aqui Pra dar errado as cagadas aqui Deixa eu ver se eu consigo matar esse trouxa Aí a gente vai Vai, otário Aparece aí, ó Vai, Luiz Isso É isso aí mesmo que tu falou Não sei o que tu falou não Mas é isso aí mesmo Tem um colete aqui, gente Seus filha da mãe Se ferrem Eu ouvi Nossa, véio Vai Nossa, mano Uns filha da mãe desse, véio Pega aí com o Luiz Nossa, tem uns caras com Nossa, mano Tem muito cara aqui ainda, na real Beleza Tem cara onde, galera? Me ajuda Lá em cima Tem cara aqui do lado Não tem? Opa aí, mano Tem uns caras jogando Para com essa granada, ó O sniper não tá dando muito certo aqui, não Onde é que tem cara aqui, mano? Para mim tem cara aqui do lado Se eu não me engano Aparecem uns caras aqui do lado, véio Olha isso Tem um filha da mãe Com a bexiga de uma granada aqui Acho que eu vou pular já, véio Eu queria matar Ó, ali Já vi, já vi, já vi Ali em cima Deixa eu ver se eu pego esse otário Tem uns caras ali em cima, mano Eu vou ter que sair daqui, galera Senão eu vou morrer Vai Só vai Pega o cover Pega o cover, Luiz Caramba Beleza Tem um ali, ó Sabia que tinha cara do lado, mano Tem uns caras com umas granadas Ali tem uns caras no outro lado E aqui em cima, ó Deixa eu ver se aquele ali morre Morreu Só falta outra aqui Aí eu pego aquele da sniper da frente Só tô ouvindo granada, mano Eu tô me cagando aqui Essa missão é tensa, galera Que a gente já tá perto do final do jogo, né Deixa eu ver Repara aí, otário Parece Tem que ir com cuidado, cara Eu não vou dar uma de louca aqui, não Que eu tô com pouca vida E sabe como é que é Eu não vou usar tanta granada assim Porque Sei lá, mano Não tenho boas experiências com granadas Mas eu vou usar aqui, velho Aqui do outro lado Eu não vou alcançar a granada O problema maior é esse também Porque ali eu não vou usar Não vou alcançar, né Vai, otário Aparece aí, ó Esses caras vão me fuzilar, mano Se eu sair daqui Sem matá-los A gente já tá num lugar praticamente já, né Pra descer Só que aí embaixo tem muito cara, né Ou não? Pior que eu acho que não Vamos lá Eu tô ouvindo alguém com granada Tem algum cara aqui com granada, mano Granadeira Sei lá que bexiga é Ele tá lá em cima, ó Aqui não tem É aqui mesmo Aqui do lado não tem, né Não que eu esteja vendo Tem uns caras aqui embaixo Olha pra ali Ó Aquilo ali é pessoa normal Mas tem uns caras aqui embaixo, ó Ó Só que eu não vou conseguir pegar ele aqui Eu vou ver se eu jogo granada Pra lá eu vou jogar granada Ô luz burro do cacete Eu falo pra vocês Eu falei, não falei? Eu falei Eu vou ser fuzilada aqui, galera Eu tenho que matar esses caras primeiro aí embaixo, ó Tem uns caras ali embaixo, mano Vamos voltar aqui Eu já tô vendo eles Já foi um Ali tem outro, ó Aparece-o A sniper tem uma mira muito pesada, véi Já foi Acho que com um tiro só eu tô matando eles, não tô? Espero que sim Eu vou Mas eu vou Dei Sair aqui não Eu vou ser fuzilada, véi Tô dando dois tiros só pra ter certeza Ó o que couve-flor do caramba Esse aí é o famoso couve-flor Você pega e não protege bexiga nenhuma Agora esse aqui matou Esse aqui também já eu acho Espero que sim, né? Agora tem essa bexiga desse fia da mãe com essa granada Queria ver quem é, véi Antes de sair daqui Eu acho que esse fia da mãe tá ali, ó Deixa eu ver Não sei onde esse cara tá, mano Só sei que essa explosão tá muito distante de mim Mas eu não sei onde Deixa eu pegar uma arma boa aqui e vamos descer Só vai, hein? Saia da área Beleza Deixa com eu Vai, luz Pula aí mesmo Pega o carro e vaza Só vamos Mas não tinha mais ninguém, não Eu tô ouvindo essa explosão, né? Não só eu, não, mano Pensei que tinha algum cara querendo me explodir Mas beleza, galera Conseguimos Segunda vez, hein? Eu ia fazendo a cagada mestre ali, véi Ó aqui, ó Essa igrejinha Essa igrejinha é tensa, véi Essa igrejinha é triste Muito triste Tocante, né? É, cara Então o que aconteceu aí, né? Na real Os diamantes Que é do Tony Foi roubado desse outro cara Quer dizer, um roubando o outro É o maior rolo, véi Maior rolo com esses diamantes, mano 60%, obrigado Quatro tiros, quatro atiradores Às vezes a gente não consegue, né? Mas foi, mano Conseguimos Vai ligar pro Tony, ó Avisar ele agora Que vai dar treta Vai dar merda É, cara Desculpe, mano. Eu f***i. É meio refrescante pra eu ser a pessoa que nos dá para mais uma vez. Não você acha? Sim, um relívio real. O Joni roubou da gente. E aí o Joni tentou vender pra outra pessoa com o Nico. Aí a gente vai e rouba do Joni e do Nico. Eita rolo do caramba, mano. Eita confusão da peste. Enfim, galera. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, como sempre, não esquece aí de avaliar o vídeo. Deixar aquele like. Comenta aí desse rolo, se vocês entenderam. É basicamente isso. A gente se encontra então na próxima. E tchau, né, cara? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.